Fala aí galera, beleza? Eu vou daqui de volta com mais um vídeo pra vocês, nesse lugar diferente, um vídeo totalmente diferente aqui, já logo explicando aqui, eu tô de viagem, então eu tô gravando esse vídeo pelo celular aqui, quebrando um galho, porque eu não tô em casa no meu computador, o vídeo tá sendo gravado no celular seco e sendo upado desse jeito mesmo, então eu peço desculpa, eu tô de viagem aí na semana de carnaval e tal, e pra fazer esse vídeo eu tinha que fazer, de certa forma aqui, tá? que é que eu não estou aguentando mais, literalmente isso, simplesmente isso, é a frase, não estou aguentando mais, é um vídeo chato, logo dizendo, detesto ter que fazer esse tipo de conteúdo, é o segundo já, em coisa de duas semanas, contando essa, começando, mas cara, tenho o que falar, não posso deixar isso passar como se nada aconteceu, não tem como, cara, o que que aconteceu? eu vou explicar, vou tentar ser o mais breve possível, pede desculpa se às vezes ficar meio repetindo alguma coisa, porque eu tô gravando seco, não tem como cortar nada aqui, tá? como eu falei, eu tô gravando pelo celular aqui no seco, tá bom? enfim, primeiro, tô viajando, hoje é segunda-feira, dia de carnaval, ontem domingo, exatamente ontem domingo, o que aconteceu? meu canal tomou um strike, hoje chamado de aviso no canal, segundo aviso, aí eu falei, cara, não é possível, mano, os vídeos que tem pra sair agora até quarta, são todos os vídeos que eu já deixei programados pra sair, não tô em casa, como é que faz? pelo celular, eu tenho acesso ao canal, claro, o que que eu fiz? obviamente, contestei, eu tomei um aviso mano, que merda, vocês não estão entendendo quem acompanha o canal sabe, na semana passada, exatamente na segunda passada eu postei um vídeo aqui no canal falando da volta dele, porque ficou uma semana sem vídeo, porque eu tinha tomado outro aviso anteriormente entendeu? e bem na segunda passada eu postei um vídeo falando que seria o fim do canal, porque um dia a gente achou porque o canal ficou uma semana travado, não consegui avisar, porque quando você toma aviso, o canal é bloqueado, você não consegue nem postar nada, nem vídeo, nem live, nada então ficou inviável de eu avisar, só falei pelo Instagram, quem acompanha aqui é pouca gente lá, chegou a ver mas a grande maioria não sabia então ficou e eu falei que eu já tava indignado com a situação da plataforma com as coisas que estão acontecendo aqui dentro e que teria mudança no canal por conta disso disse lá que hoje trabalhar como um hobby, que é aqui no YouTube e claro, tem uma renda se tá se tornando um perigo porque você faz uma coisa achando que não tem problema muitas vezes e tem e você pode perder o seu canal ontem eu passei por isso aqui, cara eu vou ser bem sincero pra vocês não é mentindo eu passei por um fio de cabelo pra me decidir se esse segundo aviso eu tomei agora não sair é o fim não tem nem conversa acabar literalmente eu ia parar porque, mano para e pensa só explicando pra vocês já tinha um aviso, já tá no canal tomei dois na segunda semana, cara uma semana que eu voltei pra postar já pega outro aviso sem nenhum pingo de noção por minha sorte o YouTube tirou o strike porque o próprio YouTube viu que tava errado porque, cara eu falei naquele vídeo que a plataforma tá quebrada não tá? agora vocês veem isso tipo, você põe um vídeo mais inocente mais assim cara não faz muito sentido o vídeo foi esse daqui, ó vocês devem ter visto ontem às vezes você recebeu notificação que perguntou o vídeo que tava fora do ar o YouTube derrubou é um vídeo falando do EFootball que já é disponível é oficial já gratuito free to play e que eu fiz o vídeo falando que tinha umas novidades com atualização muita novidade informando porque aqui no canal todo mundo que acompanha sabe que quando é coisa jogo grátis essas coisas dependendo do que for eu sempre tô informando ainda mais quando é coisa assim que o pessoal gosta jogo de futebol e etc então assim nada de errado pelo amor de Deus o YouTube foi e derrubou isso aqui entrou o segundo aviso no canal a notificação que eu recebi foi essa eu tô usando o celular da minha namorada aqui porque eu tô sem computador pra mostrar ó, pra vocês verem aqui ó ontem, no domingo eu recebi seu canal tem dois avisos você poderá não poderá usar recursos de vídeos postagem por duas semanas o primeiro que eu tomei era uma semana blocada essa aqui seria duas e sem falar que durante o período de três meses que fica no canal o aviso três meses com dois avisos se eu tomar mais um nesse período era tchau e benção pro meu canal era assim, fim acabou a plataforma só ia pegar meu canal e jogar ele lá no lixo era isso que ia acontecer então o que que seria que eu tava decidido ontem e domingo eu ia finalizar o canal se o YouTube não tirasse isso daqui que eu tinha experiência que ia tirar porque não tinha sentido mas se não tirasse o que ia acontecer eu ia parar o canal porque não valeria a pena eu voltar porque depois de duas semanas já ia arrebentar a relevância do canal e ainda assim quando voltar arrebentando a relevância do canal voltou ia estar horrível e sem falar o maior risco era tomar um aviso acabou o canal e cara duas semanas tinha um passou uma semana mais outro cara não faz o mínimo de sentido são vídeos que não tem nada a ver então eu tô não tô aguentando mais é simplesmente isso não estou aguentando mais a plataforma não tô aguentando até falei com os colegas meu a respeito que se não o youtube não tirasse isso aqui porque tirou porque ele estava errado eu ia largar o canal ia parar de verdade não ia valer a pena voltar duas semanas sem vídeo já ia arrebentar a relevância como já arrebentou no primeiro aviso agora duas semanas a mais ia arrebentar muito mais aí tipo primeiro que ia voltar horrível segundo muito mais arriscado tomasse mais um no período de três meses que o três meses parece que tá passando é de de égua né tomar mais outro e o canal ia ser excluído então ia parar não ia valer a pena continuar os vídeos por sorte o youtube tirou isso aqui e não é nem por sorte não por razão por razão porque não tinha sentido esse aviso aqui mas tirou simplesmente isso então cara eu tô fazendo esse vídeo aí pra avisar isso pra vocês informar porque eu não ia deixar passar isso batido eu tenho que tá sempre informando isso aqui porque vocês que acompanham ver os vídeos aí saindo nunca imagina nada aí às vezes nem sabe nem entende como é que funciona a plataforma mas eu tenho que passar minha indignação aqui sim senhor eu tô de viagem aqui sem meio de poder gravar o jeito que eu tô fazendo aqui é pelo celular pra quebrar um galho entendeu mas estou avisando vocês simplesmente não tô aguentando mais essa plataforma cara não tá dando mais cara eu vou continuar eu vou continuar mas vocês tão vendo o jeito que tá mano pelo amor de Deus é uma parada assim que eu fico triste gosto mais de gravar gosto mais de passar o conteúdo pra vocês o canal tem mais de 12 anos sempre fiz e até hoje eu faço pro hobby mas esse hobby cara tá se tornando um ódio entendeu é um hobby que já não tá virando hobby mais porque tá passando tanta raiva mano ó sinceramente eu ando passando tanta raiva com o youtube com o canal em si tanto mais tanto que isso tá acabando com o meu psicológico é demais sendo sincero pra vocês ainda mais com esses ocorridos entende você tá lá posta vídeo a plataforma entrega seus vídeos não entrega ainda mais tomou aquele aviso lá lascou mais ainda a relevância aí já começa por aí aí beleza você continua normal tal seguindo em frente nada bom mas continua simplesmente aí vem mais outro cara pelo amor de Deus em duas semanas mano a plataforma tá uma merda é isso que eu não tô aguentando mais tá uma merda cara tá uma merda hoje tá com um aviso no canal que já não saiu ele tá permanente lá antes desse uma vez permanente duas semanas eu tinha tomado mais um só que foi igual esse de agora de ontem saiu o robô do youtube ele tá dando aviso ele tá dando strike em vídeo aleatório simplesmente assim parece que é no sortido por nenhum motivo joga lá assim rodando roleta russa pá fez isso daqui dá um strike aí vocês tão entendendo como é que tá pelo amor de Deus mano tá difícil pra caramba isso daí hoje por minha sorte eu não dependo mais disso aqui do canal hoje mais é mais uma questão de ter uma rendazinha bem extra lá pra secundária da secundária e o hobby só que como eu falei esse hobby que é o que me faz aqui ainda que eu gosto eu vou ser sincero eu gosto mais de gravar videogames eu amo games e tal esse hobby tá se tornando um ódio sinceramente por causa disso mano complicado demais esse vídeo mesmo que eu tô fazendo aqui pode ser que eu ponha ele aí o próprio youtube já fala não é discurso de ódio tá entendendo tá difícil cara é muito chato tá muito burocrático e é simplesmente isso não tá não estou aguentando mais vai parar o canal não porque voltou mas ontem eu tava com a decisão se não voltasse eu ia largar depois de duas semanas que o canal estava se bloqueado voltando eu ia parar porque não ia rolar postar porque como eu falei duas semanas sem vídeo isso já ia lascar com tudo depois um só mais aviso como tá tomando muito fácil por nada o canal já ia pra vala então eu falei vou largar lá o canal falar como se deixei uma história porque foi o canal tem muitos anos cara teve vários stars pra quem tá aqui hoje em dia não sabe mas o canal há muitos anos ele se passou por vários tipos de conteúdo foi uma época de GTA depois passou por uma época de curiosidade foi onde o canal bombou em 2017 foi a melhor melhor época do youtube pra mim foi 2017 pra 2020 2020 pra cá só vem aqui ó só piorando cara só piorando cada vez que passa tá pior é um vídeo assim chato de falar mas eu tenho que passar a realidade pra vocês pra vocês saberem tá bom então assim resumindo pra finalizar o vídeo aqui estarei continuando daquele jeito olhando pra frente gravando o vídeo do mesmo jeito só que nem tanta expectativa hoje ainda bem que eu não dependo mais disso aqui simplesmente eu já tenho outros meios de renda até porque hoje o que o youtube dá de receita é é tantas migalhas se eu falasse pra vocês que se fosse depender só disso aqui eu estaria na merda também continuo porque como eu falei eu gosto essa é a sorte eu gosto e vou continuar do jeito que tem que continuar porque é isso aí isso que tá acontecendo tá enfim só fechando aqui pra vocês ó ontem domingo eu tomei esse aviso simplesmente e ontem mesmo por volta de as 11 horas da noite o youtube me notificou falando que foi aceito a contestação e tirou meu vídeo mas sem noção que eu tomei aviso Deus ajude que eu não tome aviso de novo sem noção daqui a uma semana porque parece que toda semana é 1 agora puta merda eu não to suportando mais isso enfim eu não vou falar mais nada eu tenho muita coisa pra estar me expressando mas de resto tá aqui na minha mente e o canal vai estar continuando os vídeos que vai sair hoje inclusive esse aqui que barrou eu vou repostar ele aqui pelo celular mesmo eu tenho ele aqui e hoje vai sair mais vídeo amanhã terça também quarta-feira tamo de volta e eu vou voltar aos vídeos ali normal gravando mas os que eu gravei tá todos atualizados aí pra vocês ficarem informados tá bom então quarta tô de volta e é isso aí continuando do jeito que continua porque eu gosto mas enfim sem tanta expectativa é só isso mesmo que eu tenho que dizer tá galera o vídeo foi esse valeu a todos que assistiu até aqui o vídeo ficou grande né gravando pelo celular e é isso tamo junto falou só pra vocês ficarem avisados mesmo